Oi, oi, opodinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Parkour Tower, porque hoje nós vamos fazer o desafio que é se cair ou morrer, tem que colocar uma fantasia, gente. Sabe aquela fantasia que eu tenho de flamingo, que eu gravei até um vídeo? Então, tem mais umas separadas aqui, né? Então, gente, vamos lá começar. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E esse Parkour Tower aqui, ele é o seguinte. Ele é um Parkour, né? Do Avá. Que é numa torre. Do Avá também, né? Então, gente, ele é tipo um tower. Ele é inspirado no tower, né? Então, é isso, gente. A única diferença é que ele tem essa bandeirinha aqui, que é um checkpoint. Você pode colocar em qualquer lugar e colocar o seu checkpoint, sabe? Mas a bandeira vai ficar ali. Tipo, se você cair, você vai voltar ali. Entendeu? Você só tem uma bandeirinha. Enfim, gente, eu não vou colocar, né? Pra não perder a graça. E o estranho, que a torre, ela tem dois lados, que a gente passa pra cá e é a mesma torre, entendeu? Só que é o outro lado. Tá, vamos lá. Aqui é um pouco dificinho aqui, né? E ruim, que eu não sou acostumada. Não sou... Eu não sei jogar muito bem esse Parkour aqui, não. Então, vai ser um pouco complication. Tá, vamos lá. Olha que legal essa fase, gente. É um videogame, né? Será que eu vou ficar até o final do vídeo sem fantasia, gente? Na verdade... Será que eu vou ficar até o final do vídeo sem fantasia, gente? Não. Ah, eu não sabia o que... Ai, gente, eu nem reparei. Então, né, gente, esquece todo aquele meu papo ali, né? Que eu ia ficar sem fantasia. E eu vou colocar aqui a minha primeira. Então, já volto com vocês. E, gente... Eu me transformei numa pizza. O que é o pedaço de mim, gente? Meu Deus, eu amo pizza, gente. Olha essa pizza maravilhosa aqui fazendo Parkour. Nossa, eu amo... Essa fantasia combinou super em mim. Eu não tinha nem testado, né, gente? Ah, não, gente. Eu tava tão feliz já com a minha fantasia de pizza. Não. Eu vou chorar, gente. Eu queria ficar aqui com a minha fantasia de pizza. Mas tudo bem, eu já vou ter que trocar. E essa torre, eu não sei se ela tá dando skip. Porque da última vez que eu tentei, ela não tava. É, não dá skip, não, gente. Triste. Já que o jogo não gostou, eu de pizza... Eu virei uma galinha. Ok, gente. Tudo bom. Vamos lá. Vamos tentar aqui, então, passar. Que ainda dá tempo, né? Vamos com foco, força e fé. Que eu acho que dá tempo. Tá, agora eu vou me concentrar aqui. Pra eu não cair nem morrer, gente. Nem morrer. Não vamos morrer. Tudo bom. Tá. Ai, meu Deus. Socorro. Não. Nossa. Quase que eu caí ali. Mas não caí, não. Porque aqui é a força da galinha, gente. Hashtag força da galinha. Tá. Vamos subir aqui nessa plataforma. Gente, eu achei esse parkour muito bonito. É muito colorido. Eu amo colorido, gente. Já falei pra vocês que eu amo colorido. Eu amo colorido. Tá, voltamos aqui na fase em que eu morri. Mas já estou de volta. E agora vamos ter mais cuidado ali na parte do... Como é que é o nome disso aqui? Ah, esqueci o nome, gente. É isso aí, mano. Tá. Tá aqui. Nossa. Tá. Beleza. Eita, gente. Nossa. Nossa. Pera. Meu... Gente, calma. Ai, meu Deus. Calma. Ai, gente. Nossa, que difícil. Ai, meu Deus. Calma. Ai, gente. Nossa, que difícil. Tá. Haja coordenação motora. Meu Deus. Tá. Vamos pular nessas bolhas. Acho que são bolhas, né? Ai, gente. Tá. Eu não conheço as fases direito, gente. É meio ruim jogar a fase que você não conhece. Tá. Esse aqui. 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 Só joguei uma vez. Aquelas dando desculpinha, né? A Tenaxa dando desculpa. Eita, gente. Tá. O negocinho se mexe bem devagar. Então, acho que não vai ser tão complicado assim. Tá. Acho que dá de pular mais aqui, né? Que ele tá... Ele é bem lerdinho, gente. Ó, o quanto mais longe fica, mais lerdo ele fica. Ui. Será que ele pega aqui? Pega. Ai. Tá, gente. Passei. Estamos na penúltima. Nossa, será que dá tempo, gente? Vamos ativar o modo flash. Que fase bonitinha, gente. Nossa. 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 Ok. Tá. Pra onde vou ir? Vou ir pra lá. Vou ir pra cá. É a mesma coisa. Tá. Gente, que fase legal. Tem umas fases muito legais aqui. Eu gostei, hein? Tá. Beleza. Vamos que eu quero chegar na última, gente. Será que eu chego na última? Nunca passei. Tá. Ui. Será que a galinha vai me dar sorte? Ui. Tá. Aqui. Aqui. Tem 1 minuto e 50, gente. Galinha, por favor. Me ajude. Nossa. Eu morri. Nossa. Gente, a porta do final tava ali. Eu não acredito que eu morri. Não, gente. Não. Ah, gente. Tô triste. Então, vamos colocar outra fantasia. E eu vou esperar aqui começar outra rodada. E agora, eu sou a Tanasha, cachorro quente. Tudo bom, gente? Então, vamos lá. Vamos ver se o cachorro quente vai nos dar sorte nesta nova torre. Nossa, se mexe. Ok, gente. Eu sinto que o cachorro quente vai dar muito sorte. A galinha, ela deu sorte. Mas ela nos traiu no final, gente. Ela traiu a gente. Então, agora eu confio no cachorro quente. Olha que fase legal, gente. Tá ruim que essa fantasia me atrapalhe um pouco. Porque eu não tô enxergando onde é que eu tô pesando. Mas ok. Tá aqui, aqui, aqui. Pá, pá, pá. Ai, gente. Vamos lá. Vamos lá, cachorro quente. Eu confio em você, gente. Em gente. Tá. E aqui? O que que é aqui, gente? Ok. Não parece ser tão complicado assim, né? Aí vai lá e eu morro, né? Como sempre. Tá, gente. Achei de... Não, não vou falar nada. Não vou falar nada, gente. Senão, né? Já sabe. Tá. Nossa. O ventilador. Uh! Aqui. Nossa, eu vou me concentrar tanto que eu vou passar. Ó, uma fase rosa, gente. Ai, é a fase do amor, gente. Aqui, ó. Cheio dos corações. Tá, vamos passar. Ai, que fase bonita. Eita. Nossa, gente. Calma aí. Calma aí que eu caí aqui, gente. Eu não caí em tudo. Então, eu não vou trocar de fantasia. Quer dizer, tipo, eu caí. Mas eu não caí caído, gente. Porque eu... Senão eu vou ter que dar reset. E daí eu vou ter que cair de vez. Então, né? Acho que deu pra entender o raciocínio. Tá. Ai, que legal, gente. Uh! Tá. Uh! Ai, gente. Amei essa fase. É bem rosa. Bem rosa. Quase que eu caí ali. Beleza. Ai, gente. Vamos lá. Passei. Estou na penúltima. Nossa. Que fase doida essa. Gente, a última é igual ou não? Tá. Tomara que... Não! Gente, que complicado. Pera. Ah, tá. Eu pensei que matava. Ah, tá. De boa. Não, eu girei que aquilo ali matava. Daí sim, né? Daí era muito complicado. Tá. E pelo visto é a mesma fase, gente. E agora? Ele tem uma sequência. Deixa eu pensar aqui. Pisca aqui. Tá. Pum! Pum! Não deu tempo nem de eu pisar no primeiro bloco. Que eu já morri, gente. Ai, não, gente. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Vou trocar de fantasia. E eu vou trocar de torre também. Eu sou a Tanasha. A Tanasha Fanta. Eu sou a Tan... E eu sou o dinossauro. A Tanasha Rex. Gente, sou a Tanasha Rex aqui. Prazer, né? Então, vamos lá. Tá. É a mesma torre? Eu não sei. Acho que... É outra já, gente. Ok. Então, vamos lá. Eu tive que sair do server e entrar de novo. E reiniciar o server. Porque, né? Não tem skip. Dona do jogo. Coloca skip. Como é que é? Coloca? Eu não sei. Tá, gente. Ai, meu Deus. Calma aí. Quase tropecei ali. Nossa, essa fantasia é muito grande, gente. É muito grande mesmo. O que é isso? Gente do céu. Nossa, que fase difícil. Não vai dar não. Deixa eu pensar pra onde que eu vou lá, tá? Tem uma escadinha. Ok. Tá. É tudo questão de concentration. Tá, eu vou esperar essa aqui. Ai, meu Deus. Gente, que medo. Não, gente. Não deu certo. Gente. Eu morri ali. Gente, eu não vou nem tentar de novo. Porque vai ser um fracasso, né, gente? Vai ser um fracasso. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal, pois estamos muito perto de chegar a um milhão de inscritos, gente. Se inscrevam aí. Compartilha pra todo mundo. É isso. E até o próximo vídeo da Tanaxha Rex. Tudo bom, gente? Tchau.